Beleza, uma bala. Mas... Ai! Tô por uma arminha, uma arminha. Valeu, valeu, valeu. Não, mais uma. Mais uma. X1 e a W. Aqui é J, é J, é J. Beleza! Beleza! Brasil! Brasil! Brasil, letão! Fica aqui, nós vamos perder agora, todos esses rounds. Vai ficar aqui, se é claro.